Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro disse que o OZE de 2020 é uma oportunidade para transformar Timor-Leste num país mais sólido e inclusivo. Taur Matandroak falava na passada quinta-feira na sua intervenção no debate da generalidade do OZE de 2020 no Parlamento Nacional. O primeiro-ministro disse que o OZE de 2020 é uma oportunidade para transformar Timor-Leste, tornando-o num país sólido e inclusivo. O chefe do governo acredita que este orçamento venha a ser um orçamento de esperança na retoma e na recuperação que contribuam ativamente para o aumento da confiança dos cidadãos. Assim, permitirá dar os primeiros passos para corrigir o rumo do país. A oportunidade para não voltar atrás ao ponto antes da crise, mas transformar Timor-Leste num país mais sólido e inclusivo, no cumprimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, no roteiro de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A oportunidade para transformar os nossos cidadãos, educando-os, capacitando-os e formando-os, não apenas em conhecimentos técnicos e científicos, mas também em questões de caráter moral, ético e de boa cidadania, mais responsável, disciplinada, competente, cumpridora, empenhada e tolerante, capaz de responder às necessidades do país e do mercado de trabalho. Para Tauro Matandruac, o orçamento é também uma oportunidade para a criação de novos empregos, mais qualificados, com melhores condições ou rendimentos mais dignos. Deverá, em suma, tirar partido de investimentos projetados nas infraestruturas, nas comunicações e nos diferentes setores da economia. O primeiro-ministro lembrou ainda que o OZ de 2020 se mudará o paradigma da importação, através da promoção dos produtos locais e de pequenas e médias cooperativas ou empresas. Esta nova alteração contribuirá também para a segurança alimentar do país. Acredito que este orçamento é um orçamento de resistência e de resiliência e que os programas, as medidas e as respostas aqui apresentadas ilustram dez meses de execução orçamentária, os quais contribuíram ativamente para mitigar impactos negativos causados pelo impasse político, pelos desastres naturais e pela crise da Covid-19, a fim de responder às necessidades mais urgentes e de estabilizar a nossa sociedade e economia num momento de recessão e de contração econômica generalizada em todos os países do mundo. O oportunidade é para transformar o nosso empenho e compromisso em favor do desenvolvimento num ambiente de negócio atrativo capaz de captar novos investimentos internos e externos que apostem nas nossas necessidades estratégicas de desenvolvimento na costa sul através do projeto da semana, na criação de novos polos de desenvolvimento regionais capazes de reduzir desigualdades e de evitar o eixo rural em direção à capital dívida. O primeiro-ministro acredita que o OZR 2020 contempla medidas que visam dar respostas aos impactos negativos causados pelo impasse político, pelos desastres naturais e pela crise da Covid-19. O OZR 2020 foi aprovado na Generalidade na passada sexta-feira no Parlamento Nacional com 44 votos a favor, 0 contra e 21 abstenções. Hoje o governo e o Parlamento continuam a debater na fase especialidade. Segundo o Executivo, cerca de US$ 671 milhões do OZR 2020 correspondem ao montante total executado entre janeiro e 30 de setembro deste ano. Já os US$ 117 milhões dizem respeito ao regime duodecimal, enquanto os US$ 708 milhões serão executados durante os meses de novembro e dezembro deste ano. Serão alocados para salários e vencimentos US$ 206,7 milhões, cerca de US$ 499 milhões para bens e serviços e US$ 568,7 milhões para transferências públicas. Já para o capital de desenvolvimento, serão disponibilizados US$ 213 milhões, enquanto cerca de US$ 9 milhões destinam ao capital menor. Timor-Leste reitera o seu apoio da negociação entre Palestina e Israel para resolver o conflito entre os dois países que perdura há largos anos. As declarações de apoio foram proferidas pelo encarregado de negócios na missão permanente de Timor-Leste, nas Nações Unidas, Francisco Fernandes, no passado dia 30 de setembro, durante o debate geral da 45ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. Esta foi a primeira vez que a missão permanente de Timor-Leste, junto do Gabinete das Nações Unidas em Genebra, reiterou o seu apoio a uma solução entre os dois estados. Timor-Leste apoia uma solução negociada de dois estados que deve ser aceitável para Israel e para a Palestina. Encoraçamos todas as partes a respeitar o direito internacional dos direitos humanos e o direito humanitário internacional. Timor-Leste continua preocupado com as violações dos direitos humanos que estão a ser cometidas nos territórios palestinianos ocupados. A Covid-19 pode agravar a deterioração da situação na região, mas pode também levar os estados a unirem esforços no combate à pandemia e estreitarem as suas relações políticas. Recorde-se que durante a civil lei a geral da ONU, que ocorreu na semana passada, o presidente da República expressou a sua solidariedade para com o povo da Palestina e do Sarra Ocidental. Segundo Luolo, Timor-Leste deseja vivamente que a Palestina e Israel possam reforçar o diálogo e emergir como bons vizinhos, vivendo lado a lado da mesma forma que vivem em Timor-Leste e a Indonésia. A solidariedade para o povo ser Nevema, a Nevema luta para a libertação nacional. Timor-Leste extenerá sempre a sua solidariedade à luta pela libertação nacional, não só porque é visto como a nossa obrigação moral, mas também porque está consagrada na nossa Constituição. Timor-Leste sabe por experiência que uma paz justa e duradoura só pode ser alcançada se Israel e a Palestina esforçarem o seu diálogo. Depois de restaurar a sua independência em 2002, Timor-Leste adotou uma abordagem conciliatória e virada para o futuro. Juntamente com a Indonésia, criou uma comissão de verdade e amizade. Foi dada prioridade ao perdão e unimos esforços para curar as ligatrices do conflito entre o nosso povo. O objetivo principal da participação de Timor-Leste neste debate foi o de partilhar experiências e dar um exemplo de promoção da paz e reconciliação no mundo. Em Portugal, as equipas multidisciplinares da Câmara de Lisboa, autoridades de saúde e proteção civil voltaram a visitar as escolas públicas da cidade. A medida visa garantir que a aprendizagem corra bem durante a pandemia da Covid-19. O objetivo, tal como nas primeiras e nas segundas, é verificar se tudo está a correr bem, se é possível melhorar em termos daquilo que são os planos de contingência das próprias escolas e se agora, com as aulas a decorrer, é necessário corrigir algo, é necessário apoiar algo e em cada momento encontrar as melhores respostas para aquilo que é possível mudar, melhorar no plano da prevenção do contágio com Covid-19. Eu creio que têm sido fundamentais estas visitas que, aliás, se irão repetir ao longo do ano, garantindo um acompanhamento permanente. Nós temos que dar confiança às pessoas, garantir a segurança das pessoas, fazer tudo o que é possível para que as pessoas tenham confiança total nas escolas públicas da cidade de Lisboa. Foi principalmente a falta de confiança que algumas pessoas tinham em relação à surpresa que é esta pandemia. No fundo, penso que as expectativas que nós tínhamos, eu, pessoalmente, eram que fosse mais grave do que o que tem acontecido. Portanto, felizmente, temos tido, enfrentado esta pandemia de uma forma simples, coerente, com calma. Tivemos algumas dificuldades a nível da aquisição das máscaras, a nível de utilização, portanto, também dos espaços em si, através dos orçamentos que nós temos, mas está a decorrer normalmente. Nada de surpresa acontece em casos pontuais que nós temos que enfrentar e temos que resolver e que são pontuais. Em Portugal, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, pediu convergência e diálogo para superar a crise econômica. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, falava na abertura do Fórum La Tosa, que decorreu durante três dias na semana passada, em Ponte Vedra, na Galiza, Espanha. O chefe de Estado apontou como desafio nacional para enfrentar a crise causada pela pandemia, a convergência e o diálogo. Advertiu ainda que os cidadãos não perdoam guerras em período de emergência. O presidente da República avisou que as crises econômicas não conhecem conveniências táticas ou setoriais. Defendeu, assim, um verdadeiro compromisso dos que estão na vida pública e no serviço público. Marcelo disse ainda ser necessário equilibrar a defesa da vida e da saúde com abertura econômica e social por considerar que, sem defesa da vida e da saúde, não há recuperação econômica e social. Avisou que são precisos planos de recuperação a médio e longo prazo, porque a pandemia de Covid-19 poderá durar mais seis meses. O chefe de Estado português falou na presença do rei da Espanha, Felipe VI. Marcelo disse que a pandemia veio trazer uma oportunidade única para resolver problemas estruturais. Por isso, defendeu a criação de uma mobilização popular por essas causas que são de todos. Salientou que, para essa mobilização popular, Marcelo apelou a discursos positivos e não demagógicos. A candidata presidencial Marisa Matias afirmou que Portugal está aflito, mas defendeu que a crise econômica e social não começou com a pandemia de Covid-19. Em poucas palavras, Portugal está aflito. É dessa aflição que vos quero falar. Ela tem razões imediatas e que serão superadas, mesmo que mora muitos meses, mas há outra doença que nos ataca e que nunca devemos largar e que não que nos quer largar também. Essa doença é o nosso atraso, é o que falta nos centros de saúde e nos hospitais, é a reconfiguração que precisamos de fazer do Serviço Nacional de Saúde, é o abandono escolar, são as atividades poluentes, é o desemprego, é a falta de investimento que constrói a qualidade de vida, é a fraude e é a mentira. Por isso vos digo que uma economia mais justa tem de assentar na transparência e no respeito, transparência no combate à impunidade dos financeiros, à recorrupção das portas giratórias do poder, à fuga fiscal de quem mais tem. A resposta aos nossos problemas estruturais impõe medidas corajosas de controle público, de reforço de incompatibilidades, de investigação e repressão do crime económico, financeiro e fiscal, de escolhas estratégicas pelo ambiente e pelo emprego. Os que nada querem fazer e que estão satisfeitos com os seus privilegios terão seguramente que enfrentar-me. Digo-lhes, vão ter-me mesmo pela frente. O medo acompanha quem atravessa as estradas sob ataque no centro de Moçambique. As forças de defesa e segurança reativaram em Zaneiro as colunas de escoltas obrigatórias a viaturas para expulsarem os ataques de homens armados. O medo é o denominador comum a quem viaja por algumas estradas do centro de Moçambique. Ataques armados de guerrilheiros dissidentes da Renamo já fizeram mais de 30 mortos no último ano. Neste momento estamos aqui num shopping preparamos um pouco para comer para descansar mas saber que temos de passar de uma zona onde frequentemente estão a acontecer ataques é mesmo um frio na barriga e andamos mesmo na esperança de que Deus poderá nos guiar. Não há como mas é que são as coisas que estão a acontecer só que estamos a viajar com medo porque esses gajos estão a andar descontrolados muito medo e não há muita segurança mesmo as pessoas estamos a andar inseguros não é fazer o que não se ganha pão pronto dói muito você passar a duvidar uma zona onde você já habituou a passar você passar a ter medo banhar cheio de militares os homens armados também passam a atacar é um pouco pesado é pesado é doloroso nós somos moçambicanos para não podermos andar com medo sim quem escapa retém na memória o sofrimento de amigos sim conheço várias pessoas que já sofreram um ataque e que estavam a fazer também o troço chimoio na ampula e que alguns foram mesmo parar no hospital e outros graças a Deus teram ilesos mas o que fica na mente na memória de cada um é muito difícil o governo deveria nos ajudar tentar aproximar para saber o que está acontecendo na realidade porque a gente fica sem saber o que está acontecendo mesmo são tantos irmãos amigos que a gente tem perdido aqui na estrada que até nos temem a gente continuar com essa situação com este trabalho mas pronto acabamos seguindo a rota porque não temos o que fazer viagens que continuam a ser um risco o mais recente ataque matou quatro pessoas no domingo foram as informações dadas nesta edição até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto